Depois nós temos em relação à identificação da receita, então o custo em relação à identificação com a receita, onde nós temos as despesas diretas, que são aquelas que podem ser facilmente quantificadas e apropriadas em relação à receita, como, por exemplo, o seguro de despesa, o transporte, o seguro de transporte, ou despesa de frete, de vendas. Ou seja, são receitas que estão diretamente ligadas à relação à receita, à venda. A receita é quando entra o dinheiro da minha empresa, quando o dinheiro está entrando no meu caixa. Então eu tenho aquela despesa que está, poxa, eu vendi, eu preciso entregar, logo eu tenho o custo de frete. E esse custo de frete está muito atrelado à minha venda. Se eu não tivesse vendido, eu não teria custo de frete. Então eu preciso estar atrelando e segmentando isso muito bem. E depois eu tenho as despesas indiretas. que são aquelas que não podem ser identificadas com precisão com as receitas produzidas, sendo geralmente consideradas como despesas do período em função da área nas quais ocorrem. Podem ser administrativas, comerciais ou de vendas financeiras e tributárias. Então eu tenho a questão aqui do meu time de vendas, por exemplo, que talvez ele não esteja vendendo produto. Então eu vendi X e Z de um produto, mas o meu time de vendas está focado em outro. Só que aí esse time de vendas, às vezes ele pode estar mexendo ali, mas ele não tem uma venda direta, ele não está totalmente ligado àquela receita. Logo, é uma despesa indireta, bem como a administração, RH, gerentes e tudo mais, eles não geram receita de fato. Eles não estão ali operando em receita. Porém, eles estão ali, é uma despesa que eu tenho, que sem eles eu não conseguiria operar, eu não conseguiria ter aí realmente a operação da minha empresa. Logo então, essa despesa, ela se torna uma despesa indireta, que ela vai ser rateada ali entre todos os núcleos de receita, todos os centros de custos de receita. Então eu não consigo identificar com precisão, mas eu preciso estar pagando essa despesa. Então eu faço um rateio ali entre as áreas correlatas, áreas a qual elas são mais próximas de tudo, para que a gente consiga de fato ter um resultado eficaz dentro dos custos. Depois nós temos em relação ao volume de vendas, custos em relação ao volume de vendas, ou seja, em relação à receita, nós temos as despesas fixas, que são aquelas que permanecem constantes dentro de determinado volume de vendas. Ou seja, o aluguel, o seguro de loja. Como se fosse o custo fixo quando a gente fala de operação, mas aqui a gente está falando da despesa, e a gente está falando ali da parte mais de receita, da parte de vendas mesmo. Então são aqueles custos que não se mudam, eles estão fixos, eles estão ali. Normalmente já falou, questão de aluguel, seguro, entre outras coisas que vai estar ali e eu não tenho como pagar. Por exemplo, dentro das despesas fixas, entra a questão do salário dos vendedores. Olha só que interessante. E aí quando a gente fala de despesas variáveis, que são aquelas que variam proporcionalmente a quantidade vendida, entra a comissão dos vendedores. Isso por quê? Porque eu posso trabalhar na minha empresa, tendo ali um valor fixo, uma remuneração fixa, um salário fixo para o meu colaborador, mais a comissão que ele ganha pelo volume de vendas que ele trouxer. Então, nesse caso, ele tem o salário e ele é fixo, então entra uma despesa fixa. Isso por quê? Porque independe do volume de vendas. Se ele vendeu bastante, ele vai ganhar aquele valor mais a comissão. Legal. Ou se ele não vendeu nada, ele vai ganhar aquele valor ali específico. Porque a comissão sempre é trabalhada de forma separada. Ela tem que ser separada do salário fixo do vendedor. Então, as despesas variáveis, a gente está aqui tratando das comissões de vendas. E, por exemplo, a gente pode ter também o gasto com frete. Quanto mais eu vendo, mais frete eu preciso pagar, mais despesa variável eu vou ter. Então, despesas fixas, despesas variáveis, elas estão em relação ao volume de vendas, ao volume de receita que eu gero. Elas vão estar sendo inseridas, podendo ali ser uma coisa que vai aumentar ou não. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. de acordo com a sua classificação. E, por último, a gente pode aqui, quando a gente fala de gastos, a gente pode separar. Então, aqui eu tenho gastos, consumo de bens e serviços. E aí eu tenho aqui a separação entre custos e a separação entre despesas, para que você entenda muito bem como que é feita essa separação. Então, vamos falar de custos. Então, os custos são gastos relativos a bens e serviços utilizados na produção de outros bens e serviços. Então, isso tem que ficar bem visível na sua mente quando a gente fala de custos. Por quê? Porque custos é atralado à produção, é atralado à operação, como forma aí a questão da fabricação, de fato. Então, a gente pode ter os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos, ele tem um total constante em relação ao volume produzido. E ele tem custos variáveis, total variável em relação ao volume produzido. Então, quanto mais eu produzo, mais eu produzo custo variável, não importa a produção, meu custo, ele é fixo. Eles também podem ser indiretos ou diretos. Indiretos, eles não são mensuráveis diretamente e são apropriados de maneira subjetiva por critérios de atribuição. Critérios esses, é claro, definidos ali pela diretoria, pela gestão da empresa, que vai definir quais são os critérios de atribuição desses custos. E a gente tem os custos diretos, que são mensuráveis diretamente e são apropriados de maneira objetiva via alocação direta. Porque eu sei qual foi o custo, onde foi o custo, então eu simplesmente vou lá e atribuo. E a gente tem aqui, então, do outro lado, as despesas, que são gastos consumidos direto ou diretamente na obtenção de receita pós-produção. Então, sempre lembre-se que primeiro eu tenho custos para depois eu ter despesas. E aí a gente tem as despesas fixas e as despesas variáveis. As despesas fixas, total constante em relação ao volume de receita de vendas, ou seja, não importa a quantidade de vendas, eu vou ter os mesmos despesas fixas. E a gente tem as despesas variáveis, que varia em relação ao volume de receita de vendas, ou seja, quanto mais eu vendo, mais eu gasto, quanto menos eu vendo, menos despesas eu tenho também. E a questão da... Elas podem ser indiretas e diretas, então não são mensuráveis. Quando a gente fala de indiretas, não são mensuráveis diretamente, podem ser apropriadas de maneira subjetiva para o critério de atribuição. Por que podem ser apropriadas de maneira subjetiva? Porque quando a gente fala de despesa, elas podem, a critério da diretoria também, ser apropriadas de maneira subjetiva. Ou se não, eu posso escolher um setor específico para onde todas as despesas serão encaminhadas quando elas não tiverem ali o local a apropriar. E elas diretas são mensuráveis diretamente e podem ser apropriadas de maneira objetiva via alocação direta. Então, a gente trata de despesa dessa mesma maneira. Então, espero que tenham entendido como funciona a classificação dos custos. Espero que tenham gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula para a gente aprender muito mais sobre como analisar custos e como os custos vão influenciar, de fato, no resultado da empresa, como que os custos são ali o grande gargalo de todos os empresários. Então, te vejo na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos e vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti